Presença forte em mim Eu posso dizer Habitas aqui Porque escravo eu fui E hoje eu sou Mais livre aos teus pés Senti minha vida Minha alma encantou Tua mão poderosa Vem me levantou Agora eu posso declarar Hoje livre sou Tenho sede A tua graça Cada dia Amar Sou mais forte Vou mais longe Cada dia Estás Com palavras de amor Te adoro, Senhor Hoje livre sou Meu tesouro Minha herança Meu surpreende Me interrupulações E dor Podem me separar E jamais irão vencer O que o amor Por ser louco De livre sou Sentido na vida Minha alma encantou Minha alma encantou Tua mão poderosa Ele me levantou Agora eu posso declarar Agora eu posso declarar Hoje livre sou Hoje livre sou Tenho sede Na tua graça Cada dia Amar Sou mais forte Mais longe Como aqui Estás Com palavras de amor Te adoro, Senhor Hoje livre sou Meu tesouro Minha herança Meu surpreende Me interrupulações Sem dor Podem nos separar E jamais irão vencer O que o amor Ser louco Hoje livre sou Hoje livre sou Hoje livre sou Um Meu que dizer Mas Não. Quem Tempo Vêm Tudo P 자